Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu vou te ensinar uma receita super prática para você fazer um petisco, é o dadinho do tapioca. São poucos ingredientes, são só três, mas presta bem atenção na proporção e na ordem que a gente vai preparar. O peso deles, a medida certa, é muito importante. Então, se você tiver uma balança em casa, é super importante para que essa receita dê certo. Agora, lembra sempre, eu vou fazer aqui uma receita grande, você pode fazer uma menor em casa. Aqui eu vou fazer para mais ou menos uns dois quilos de dadinho. Se você quiser fazer para menos em casa, é só dividir a receita em proporções menores. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer é aquecer um litro de leite. O leite que eu estou usando é leite integral. Agora eu vou colocar uma pitada generosa de sal, mais ou menos uma colher de chá, uma colher de café. Se você estiver fazendo uma proporção um pouquinho menor, toma cuidado, mas tem que ficar saboroso. Só lembra, o queijo que a gente está utilizando já tem sal. Então, se você colocar sal demais aqui, depois ele fica exagerado. Enquanto o leite vai aquecendo, eu vou botar ela aqui de lado, eu vou começar a ralar o queijo. O queijo que eu estou utilizando é o queijo tipo coalho. Se você quiser substituir por outro queijo, eu já fiz uma vez meio a meio. Meio coalho e meio parmesão, ficou bem legal. O que você não pode colocar aqui é um queijo muito mole, como mussarelo, golda, estepe, que são queijos mais macios. Eles têm que ser queijos mais firmes. Queijos que você pode dourar, ele, funcionam super bem. Então, um meia cura, um queijo montanhês, ou o próprio queijo coalho, ou como eu falei, um queijo parmesão, vão super bem. Agora é ralar no ralo grosso. Não vou ralar no ralo fino, porque eu quero que apareça os pedacinhos de queijo ali. Agora é o trabalho de ralar. Uma dica aqui para você ralar o queijo mais fácil é deixar ele bem gelado. Aí fica mais fácil de você conseguir ralar ele. Olha lá, o queijo já está quase todo ralado. E agora eu vou misturar ele com a farinha de tapioca. Essa farinha que a gente está usando é uma tapioca granulada. Então, toma cuidado. Dá uma olhada bem na imagem, como que ela é, para não comprar errado. Não é aquela farinha mais úmida, que às vezes a gente compra para fazer a tapioquinha mesmo. E também não é o amido da mandioca, o polvilho. É essa farinha mais grosseira que a gente tem aqui. Ela parece uma areia bem grossa. Presta bastante atenção, que se não comprar essa, tua receita não vai dar certo. Pronto. Agora que o queijo está todo ralado, eu vou misturar ele, então, com a farinha de, com essa tapioca que eu tenho aqui. Veja, ela é bem granulada, ela é bem grossa. E ela vai hidratar bem com o leite que está ali, quase fervendo. Então, toma cuidado para esse leite não ferver e derramar tudo. Então, a gente vai, na hora que ele ferver, já joga tudo aqui dentro e mistura tudo. Eu vou misturar com a mão mesmo aqui, mas pode ser com uma espátula, pode ser com uma colher. Depois eu vou precisar de uma colher para poder mexer, porque vai entrar o leite quente aqui, né? Bom, já busquei lá, então, uma caixa para eu poder colocar ela e a espátula para eu poder mexer. A caixa, quanto mais baixinha ela for, melhor é. E porque a gente vai precisar resfriar ela, daí ela tem mais espaço para poder resfriar. Só veja que seja uma caixa de um tamanho correto com aquilo que você está preparando. Não precisa ser grande demais, nem pequena demais. Essa aqui aparece adequada, vamos testar. Olha lá, o leite começou a ferver. Antes dele subir, eu desligo ele e já jogo aqui. E jogo e já mexo tudo. E agora, rapidamente, eu vou mexendo ele até que ele comece a tomar uma consistência mais grossa. É normal no começo ele ficar assim, mais líquido. Não se preocupa, por isso que a gente está usando essa tapioca granulada. Ela vai absorver depois todo o conteúdo de líquido que tem aqui. E ele está na proporção certinha, que é essa proporção que eu mostrei para vocês ali. Olha, já está mudando de consistência, já não tem mais tanto líquido. Agora, eu já posso colocar ela na assadeira. Uma sugestão, pode ser uma de plástico assim, como pode ser uma assadeira de metal. Mas passa, unta ela um pouquinho com um pouquinho de óleo antes de colocar. Que fica mais fácil de você retirar depois. Eu vou untar a minha ali e já volto. Já está na hora da gente colocar aqui. Cuidado que está quente, viu? Vou jogar ela toda aqui dentro. Se você quer saber se cabe no espaço em que você vai colocar, experimenta colocar os ingredientes secos antes. Se ele couber ali, é porque vai dar certo. O líquido acaba entrando no meio dos buraquinhos ali e não aumenta tanto o volume. Então, só confere se dá os ingredientes secos, que consequentemente, quando você colocar o leite, ele vai ficar na medida certa. Agora, a gente precisa deixar o mais reto possível, o mais liso possível, para que ele deixe bem lisinho e depois eu consiga cubos o mais perfeito possível. Então, o mais liso que você conseguir aqui, melhor. Para finalizar, eu vou colocar um plástico por cima, para que quando ele for até a geladeira, ele não resseque. Então, esses plastiquinhos aqui, pode ser saquinho plástico, pode ser papel filme, o plástico filme, né? E aqui, com ele mesmo, eu vou ajudando a deixar ainda mais retinho. Agora, é freezer por uma hora ou geladeira por três a quatro horas. Eu prefiro na geladeira, que é mais tranquilo. Depois, é só fritar. Um bom acompanhamento para esses dadinhos de tapioca é a geleia de pimenta, que você vai ver ela pronta depois aqui. Mas essa eu vou te ensinar num outro vídeo. Depois de mais ou menos duas horas, duas horas e meia de geladeira, ó, o dadinho está bem firme, está pronto. Agora, eu vou desenformar ele e a gente vai começar a cortar ele em pedaços para depois poder fazer os nossos dadinhos. Ó, ele está todo, todo soltinho aqui dentro. Olha lá, ó. Sai inteirinho. Então, se eu quiser cortar, eu posso cortar ele assim, mas eu vou já tirar uns pedaços aqui, que eu vou cortar só um pouco para poder fritar, e o resto depois eu posso guardar. Dá até para congelar esse dadinho depois de pronto, e depois só descongelar e fritar ele rapidinho. Mas eu não recomendo, eu acho que ele é melhor fresquinho mesmo. Agora, aqui tem um segredo. Na hora que você vai cortar, eu não posso fazer dadinhos muito grandes. Então, ó, nessa altura que ele tem aqui de quase dois dedos, eu quero ele na metade. Então, eu vou mais ou menos calcular isso também aqui, mais ou menos um dedo. Vou cortar eles até o final. A mesma coisa eu vou fazer nesse aqui. E aí, eu vou cortar ele ao meio de novo. E agora, eu já posso cortar ele nos dadinhos. Esses da pontinha ficam um pouquinho mais irregulares, mas os outros a gente vai deixar eles mais bonitinhos, mais quadradinhos mesmo, como se fossem dadinhos. E agora, é só fritar e servir. Óleo bem quente, eu gosto de usar óleo de girassol, ou óleo de algodão também é muito bom para fritura. E a gente vai colocando eles longe um do outro, porque se eu colocar perto, eles podem grudar um no outro. Esse óleo, para vocês terem ideia, ele está a 170, 180 graus. Agora, com uma escumadeira, eu já vou mexendo ele para ele ir soltando. Se acontecer, que nem aconteceu no meu, de um grudar no outro, vai mexendo eles devagarzinho, que eles vão soltando. E não se preocupe, é para ficar bem dourado mesmo, hein? Dadinhos prontos? Agora a gente vai tirar eles, olha, é esse o ponto que a gente quer. Bem douradinhos. Eu vou tirar eles aqui já, deixar ele secar um pouquinho, e daí já está na hora de servir. Eu já volto com tudo montado para você ver. Está pronto o nosso dadinho, e aí, gostou? Então já aproveita, curte e compartilha com todo mundo que você conhece, para poder fazer esse dadinho delicioso. E ele combina super bem com essa geleia de pimenta que tem aqui do lado. Então aproveita e já clica aqui do lado, que essa receita aqui te ensina a fazer a geleia de pimenta. E um bom apetito! Um bom apetito! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!